A lei de direitos autorais existe não apenas para proteger quem cria uma obra de arte, uma peça literária, uma música ou mesmo um trabalho científico. Ela serve também para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar criando. O STJ tem tomado decisões no sentido de proteger tanto quem cria quanto quem faz uso de alguma obra. Esse artista plástico pintou o lugar em que mora, a cidade de Samambaia, no Distrito Federal. O quadro fez sucesso e foi parar na capa de um catálogo comercial, para surpresa do autor da obra. Não gostaria de ver o meu quadro publicado? Claro que sim, eu gosto de ver o meu. Mas nesse caso eu fiquei, achei estranho, né? Uma pessoa explorando o meu trabalho sem nem me dar satisfação. Esse advogado, especialista em direito autoral, explica que de acordo com a lei que trata do assunto, para comprovar que é o autor da obra, o artista não precisa registrar o trabalho. A partir do momento que você exterioriza e há de alguma forma a captação daquilo, numa folha de papel, num rolo de um filme, a partir daí, a partir deste momento dessa exteriorização e dessa captação, você já tem o seu direito autoral tutelado, independentemente de fazer o registro. O STJ tem tomado decisões que favorecem os artistas em casos como o de Elton Scartazzini. Recentemente, o tribunal mandou que os Correios indenizassem uma artista plástica, porque a empresa usou uma obra dela, em um selo de Natal, sem pedir sequer autorização. Outra decisão do STJ que favorece os artistas é a que determina que hotéis, clínicas e hospitais, mesmo os filantrópicos, paguem direitos autorais por músicas, novelas e filmes, exibidos em quartos, corredores e salas de espera. Já uma terceira decisão do tribunal negou uma indenização a uma artista. Ela queria receber porque um dos quadros que pintou aparece em um comercial de TV. As decisões podem até parecer contraditórias, mas é que a lei protege tanto quem produz, quanto quem usa uma obra de arte, por exemplo. Pode soar estranho na cabeça da população, mas a lei autoral é muito clara e ela é uma lei bastante avançada. A legislação autoral brasileira é muito boa. Acomenda Adriana Zanotto Amém.